Música Sou eu, meu coração ainda é meu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir Vem lutando pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero trabalhar Só me escuta e deixa terminar Valdade tem nome Sou eu, meu coração ainda é meu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você 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 Voltar comigo, vender Voltar comigo, vender Voltar comigo, vender